A Anvisa começa o ano com o projeto Pacientes pela Segurança do Paciente em Serviços de Saúde. Uma cartilha orienta as pessoas a ajudarem na melhoria da qualidade do atendimento em consultórios, internações e cirurgias. O material propõe que cada paciente, junto com a família, se envolva mais no tratamento e também na recuperação. O paciente deve perguntar tudo ao médico sem qualquer receio. Isso é o que você vê na reportagem preparada pela equipe da NBR. Durante um atendimento, várias perguntas são feitas ao médico, mas nem sempre o paciente se lembra de tirar todas as dúvidas na consulta. Por isso, a Anvisa lançou uma cartilha e um cartaz com orientações para melhorar a comunicação com o profissional de saúde. Além de trazer informações sobre os direitos da pessoa que está recebendo o atendimento, o material propõe que a família também se envolva no processo de tratamento e recuperação. A proposta é que o paciente seja o centro do seu cuidado, em que ele se envolva ativamente, não só ele, como todos os seus familiares, em tudo que diz respeito ao seu cuidado de saúde. A cartilha propõe, por exemplo, que o paciente se certifique sempre de que todas as perguntas feitas ao médico foram respondidas e compreendidas. Com relação aos procedimentos cirúrgicos, o material lançado pela Anvisa sugere que o paciente se informe sobre como vão ser a cirurgia e o pós-operatório. A gente vai poder abrir um canal maior de comunicação. Muitas vezes esse constrangimento em achar que os profissionais de saúde estão de um lado, os pacientes do outro, isso não promove a segurança. Muito pelo contrário, é inseguro, porque o profissional dá uma orientação, muitas vezes o paciente não entende, se sente envergonhado, vai embora e eu não promovi uma segurança. Essa segurança, ela vai ser alcançada também, tem várias ações que envolvem mais diretamente os profissionais de saúde, mas foi visto que se os pacientes familiares não estiverem envolvidos, ativos nesse processo de cuidado, não será possível melhorar a qualidade do serviço de saúde. Existe muito mito do que o profissional, principalmente o profissional médico está de um lado e o paciente do outro, então a gente na verdade fica muito constrangido em ficar fazendo, certificar que todas as nossas dúvidas foram tiradas mesmo por um... Eu acho que creio que é cultural, assim, nosso, que com o tempo a ideia é quebrar mesmo essa barreira e melhorar cada vez mais a comunicação, porque uma comunicação feita de uma forma direta, ela previne vários erros, né? Às vezes o paciente, o médico prescreveu uma coisa, não ficou muito bem legível e aí o paciente pode tomar uma medicação, né? Que não era aquela correta. Então, por isso que essas perguntas que estão no cartaz, são perguntas básicas em que os pacientes devem, né? Perguntar ao profissional de saúde em caso de dúvida. O paciente informado, ele sabe das consequências do que pode acontecer. Então, ele te avisa se tiver algum efeito colateral do remédio, se a gente tem que parar o remédio, se ele está tendo piora com o remédio. Então, a informação do paciente, infelizmente, não é dada de maneira adequada, mas é extremamente importante para qualquer tratamento. É bastante importante, principalmente nos atendimentos de emergência, né? Em que os atendimentos são rápidos, o médico, ele passa as orientações de uma maneira muito rápida. Muitas das vezes a gente sai com alguma dúvida ou se lembra, né? De fazer algumas perguntas só depois que a gente sai do consultório e aí a gente perde essa oportunidade, né? Então, uma cartilha dessa é de extrema importância. A ideia é realmente fazer um trabalho, né? E ir para os hospitais mesmo, conversar com as pessoas, saber se elas entenderam aquele material, em que haja também o interesse das pessoas, né? No seu próprio cuidado. Não delegar totalmente, né? Não, eu estou aqui no hospital, os profissionais são responsáveis por mim. Não, eu mesma sou responsável pelo meu cuidado e eu tenho que me envolver com tudo que diz respeito à minha assistência à saúde. E a ideia é que depois a gente veja, né? Se alguma palavra não foi bem compreendida, porque é um material para todos. Porque todas as pessoas têm o mesmo direito de assistência, com a mesma qualidade. Então, todos nós somos iguais. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti